O sol é o sol é o sol é o brilho, os brilhinhos, o navão Que no antigo, no vestido e no vestido, neste grande eu sempre igual Venha até a graça e paz de um bom Natal. A todos nós, me importa a voz do coração, me importa o seu amor. A todos nós, me importa o seu amor.